A CIDADE NO BRASIL 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 Não é? Não é? Não é? Ah, tem a feel that to do. Isso vai ser. Isso vai ser. Ali, eu pegue em mim ali. Tchau. 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 Amém, meus amados. Vamos aplaudir o Senhor. Aplausos. 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 Não estou falando em inglês, estou falando fiel em outra parte Quando a gente fala em fiel, a pessoa parece que é dinheiro Não, não é fiel em outra parte, amém? Vamos orar em outras famílias, em nome de Jesus Os irmãos que vão viajar, com uma vez que vão viajar E você que não vai viajar, não me convide para almoçar em um dia, tá bom? Não, Jesus Então, curva a tua cabeça, vamos orar agora Senhor Deus te pare Em tua presença, Jesus, eu peço a tua bênção sobre a família do Mauvário Já que o Mauvário vai viajar Guarda, Senhor, o seu veículo, guarda a sua família Protege, meu Deus, que eles possam ir em paz, voltar em paz Coloca os teus anjos, Pai Também sobre a vida do guerreiro, meu Deus, com essa morte Deus, guarda ele, coloca os teus anjos Pai querido, acampando, Senhor Que ele possa ir e voltar em paz, Senhor Eu também te peço sobre a vida do Senhor, meu irmão, Mateus Oh, Deus, que vai viajar com a sua família Oh, Deus, que o Senhor venha guardar o seu carro Que o Senhor venha guardar a sua casa, que aqui vai ficar Meu Deus, guarda também, meu Deus, a sua vida Meu Deus, a todos, meu Pai querido, enquanto vão junto com o teu cérebro, Pai Eu te peço em nome de Jesus Também, meu Deus, abençoa a família Brasil para Cristo Abençoa os homens Abençoa, meu Deus, a família linda e maravilhosa Abençoa a minha família, meus filhos, minha neta, meu gerro, minhas duas noras, meu Pai Meu filho biológico, há mil anos do Senhor Meu Pai, eu te peço agora, abençoa cada um de nós, Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém Se Deus é por nós Ele será Ninguém Estenda como para cá então Que a graça de Deus, a como é o Pai, o Filho E o Espírito Santo Esteja com todos E nós dizemos o quê? Amém Não sai sem complementar o teu irmão com a paz do Senhor Jesus E não sai sem complementar o teu irmão com a paz do Senhor Jesus Amém Amém